Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui com vocês, tá? Hoje vai ter o passo a passo desse lindo tapete que é sucesso no YouTube, sucesso no Instagram. Vocês vão adorar esse modelo. Estou iniciando aqui a partir da união dos squares, tá? Já tem a videoaula aqui onde eu ensinei vocês a fazer os squares e a união. Vou estar deixando o link aqui na parte de baixo. Mas antes, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho. Vou estar deixando o link de alguns canais aqui pra que vocês possam estar indo lá se inscrever. Estarei utilizando o fio de numeração 6, tá? E a agulha 3,5. As cores é opcional. Então, vambora lá pra nossa videoaula, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então, vem comigo! Bom, aqui está a nossa peça. Então, nós vamos começar por aqui, por esse leque, tá? Vamos começar nessa parte aqui. Então, vou pegar assim meu trabalho, colocar desse modo. Vou fazer com a cor vermelha. passo aqui, ó, dentro do meu leque, saí lá do outro lado, ó. Peguei o fio, passei aqui. Faço dois nós. Coloco esse fio aqui, ó. Puxo esse nozinho pra cá, coloco esse fio aqui. Passo a minha agulha por baixo. E vou fazer uma, duas, três correntes. Dou a laçada, faço um ponto. Dois pontos. Fiquei com três, porque as três correntinhas já equivalem a um ponto alto. Faço duas correntes. Venho aqui, ó. Nesse terceiro ponto aqui do meu leque, dou a laçada e faço aqui um ponto. Um ponto. Um, dois, três, duas correntes, laçada. Venho no meio dos dois pontos altos e faço um ponto. Dois, três, duas correntes, laçada. Venho aqui, ó, no primeiro ponto do meu leque. Faço três pontos altos aqui nesse primeiro ponto. Duas correntes, venho agora no meio do leque e faço três pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui, ó, com cinco bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas. Vamos virar o trabalho aqui, ó, e vamos fazer a nossa parte reta. Um, dois, três, duas correntes, laçada, pulo os três pontos, venho para o primeiro espaço e vou fazer, ó, um ponto. Um, dois, três, duas correntes, laçada, venho para o próximo espaço e faço, ó, um ponto. Um, dois, três, duas correntes, cheguei aqui, ó, na união dos nossos squares e vou fazer, ó, um ponto no primeiro espaço, um ponto aqui, ó, na união e um ponto no próximo espaço. Desse modo aqui, ó, então ficou três pontos altos, duas correntes, venho para o próximo espaço e faço, ó, um ponto, dois, três. Duas correntes, laçada, venho para o próximo espaço e faço, ó, um ponto, dois, três. Cheguei aqui, ó, na nossa união, vou trabalhar uma corrente, duas correntes, venho aqui no primeiro espaço, faço um ponto. Laçada, venho aqui na união, faço um ponto, laçada, venho aqui no segundo intervalinho, faço um ponto, desse modo. A união, ó, fica todo mundo na mesma altura, tá vendo? Olha, não tem como errar. Duas correntes, laçada, venho para o próximo espaço e faço, ó, três pontos altos. Duas correntes, laçada, venho aqui, ó, para o próximo espaço e faço um ponto, dois, três. Fiz aqui a parte reta, onde nós vamos ficar com oito bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Cheguei aqui, ó, na parte arredondada, no meio do leque, onde eu vou trabalhar os três pontos altos. Um, dois, três, duas correntes, laçada, venho aqui, ó, no último ponto do meu leque e faço os três pontos altos. Um, dois, três, duas correntes, laçada, venho aqui, ó, no meio dos pontinhos e faço três pontos altos. Um, dois, três, duas correntes, laçada, venho aqui, ó, no primeiro ponto do meu leque e vou fazer os três pontos altos. Um, dois, três. Três, duas correntes, venho aqui, ó, no intervalinho do leque e faço os três pontos altos. Um, dois, três. Terminei a parte arredondada. Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos aqui, tá? Nessa parte. Agora, nós vamos trabalhar novamente na nossa parte reta, onde eu estarei fazendo oito grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Um, dois, três, duas correntes, venho para o próximo intervalinho, um ponto, dois, três, duas correntes, laçada, faço aqui, ó, o primeiro ponto, estou na união. No meiozinho aqui, ó, eu faço ponto de união e no último espacinho faço ponto alto. Duas correntes, laçada, venho para o próximo espaço, ó, eu vou fazer um ponto, dois, três, duas correntes, laçada, venho para o próximo espaço, faço um ponto, dois, três, duas correntes. Cheguei aqui, ó, na nossa união. Então, nós vamos trabalhar o primeiro ponto no primeiro espaço, o segundo no meio da união e o terceiro no último espacinho. Novamente, ó, faço aqui o primeiro ponto, venho, faço aqui na união o segundo e no próximo espacinho faço o terceiro. Duas correntes, laçada, venho para o próximo espaço, faço um ponto, dois, três, duas correntes, laçada, cheguei aqui, ó, no último espacinho faço os meus três pontos altos. Faço, faço duas correntes, cheguei aqui no início, conto uma, duas, na terceira correntinha, coloco a agulha, ó, laçadinha e fecho tudo com ponto baixíssimo. Essa carreira foi feita toda de três pontos altos, separado por duas correntes, tá? Sempre lembrando aqui, ó, que a quantidade de pontos, que a quantidade de bloquinhos aqui tem que ser a mesma do lado de cá e aqui de cima o mesmo, tá? Dessa parte de baixo. Oito em cima, oito embaixo, separado por duas correntes. Cheguei aqui, ó, fechei, não faço o primeiro, vou para o segundo ponto com um ponto baixíssimo, ó, e subo uma, duas, três correntes, dou a laçada e faço o próximo ponto. No intervalo, faço dois pontos altos. Duas correntes, laçado, ó, pulo o primeiro, venho para o segundo, faço um ponto, venho para o próximo, um ponto. Um ponto, mais um ponto, no intervalo faço dois pontos altos. Então, vocês vão trabalhar assim, sempre pulando o primeiro ponto alto e acrescentando dois no intervalinho e fazendo duas correntes de separação. aqui, ó, aqui, ó, na parte arredondada, tá bom? Isso aqui nós vamos fazer por cinco vezes. Duas correntes, pulo o primeiro, venho para o segundo, faço um ponto, dois, no intervalinho faço um ponto, dois pontos. Aqui, ó, está totalizando quatro pontos, tá? Aqui nós tínhamos três, aqui já temos quatro. Duas correntes, ó, pulo o primeiro, venho para o segundo e faço um ponto, dois. No intervalo, faço, ó, um ponto, dois pontos. Duas correntes. Cheguei aqui no leque, onde vai ser o nosso último bloquinho, que nós vamos estar pulando o primeiro e acrescentando dois no intervalinho, tá? Que aí vamos completar cinco bloquinhos. Um ponto, dois, pulando o primeiro, no intervalinho, dois pontos altos. Desse modo, ó. Cheguei na parte reta, nós vamos trabalhar duas correntes e cada espacinho desse aqui nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntes, laçada, venho para o próximo espaço e faço, ó, três pontos altos. Duas correntes, laçada, venho para o próximo espaço e faço, ó, três pontos altos. Duas correntes, laçada, venho para o próximo espaço e faço um ponto. Mais um ponto, 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 mais um ponto. duas correntes não para o próximo espaço faz um ponto 23 duas correntes lançado mesmo para o próximo espaço só um ponto 23 chegamos aqui no nosso leque onde nós vamos começar as nossas diminuições no primeiro e aumenta no intervalo agora virou faço duas correntes lançada pelo primeiro sem o segundo e faço um ponto lançada no próximo ponto lançada no intervalinho dois pontos altos duas correntes lançadas o primeiro vem para o próximo ponto o próximo ponto bem para o intervalo de dois pontos altos duas correntes lançada pelo primeiro passo o segundo o terceiro no intervalo faz um ponto dois pontos as correntes lançada pelo primeiro vem para o segundo um ponto hoje no intervalo faz um dois dois correntes cheguei aqui no leque o nosso último grupinho e vou diminuir o primeiro faz próximo em si faz o próximo no intervalo faz dois pontos altos olha só que maravilha que tá ficando a nossa peça lindo olha retinho tá vendo retinho agora nós vamos fazer aqui os oito grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes para não ficar repetitivo vou fazer até chegar aqui ensino vocês a finalizar novamente inicio a próxima carreira cheguei aqui ó no final da minha carreira olha só vou terminar conto um quanto dois na terceira correntinha finaliza agora uma explicação pra vocês vocês vão fazer um total de dez carreiras sempre fazendo desse mesmo modo que eu expliquei pra você está se terminou a carreira vou ensinar aqui ó vocês vão subir aqui no segundo ponto sempre pulando o primeiro ea partir do segundo fazendo ponto alto sobre ponto alto no intervalo vocês vão fazer dois pontos está sempre por o primeiro o segundo por cinco vezes uma duas três quatro cinco na parte reta trabalhar oito grupinhos de três pontos altos separado por duas correntes sempre nesses intervalos aqui tá bom chegando aqui nessa segunda parte arredondada vocês vão fazer do mesmo modo que vocês fizeram a primeira bom então vocês vão estar fazendo aqui por dez carreiras tá se vocês quiserem trocar de cor vou estar ensinando aqui pra vocês agora tá se vocês quiserem fazer de uma cor só é só seguir até conseguir dez carreiras então vou fazer aqui cinco carreiras desse modo que eu expliquei pra vocês e volto na quinta carreira para podermos mudar de cor bom fiz aqui as cinco carreiras na cor vermelha vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo fechei laçadinha corta o fio puxa aperto do aquele nozinho e arremata o fio vem aqui ó pra frente me para frente mesmo tal coloca a agulha lançada puxo acho o fio pra lá vou caminhando com esse fio aqui um pouquinho olha sempre assim faço aqui algumas vezes tá aí eu pego o vírgula do avesso vem aqui na frente eu puxo ele pula do avesso e dando esse dinheiro que com ele tá então puxei ele aqui pra trás só puxo mais um pouquinho aqui ó já corta o fio então aqui ó uma dica vocês poderiam continuar as dez carreiras na cor vermelha vocês poderiam estar colocando aqui ó vermelho 5 na cor vermelho 5 na cor cru vocês poderiam estar aqui alternando as cores então eu vou pegar a cor goiaba e vou iniciar aqui minha carreira sempre pulando o primeiro no segundo coloco a minha agulha ó pego o fio passei faço aqui ó dois nós já deita o meu fiozinho aqui coloca a agulha por baixo fiquei com uma argolinha faço três correntes e vou continuar agora trabalhando normalmente lembrando que vamos colocar esse fio aqui ó bem juntinho aqui porque já vamos arrematando ele então vocês vão trabalhar aqui ó normalmente desse modo que eu faço a minha troca de cor cheguei aqui no intervalo faço um ponto dois pontos duas correntes venho para o próximo motivinho aqui ó pulo o primeiro vem para o segundo e trabalho ponto alto sobre ponto alto então vamos fazendo aqui a nossa carreira terminei os pontos altos cheguei no intervalo vou trabalhar dois pontos altos então essa carreira vai ser toda então essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo igualzinho carreira anterior chegando aqui ó vocês vão finalizar na terceira correntinha vão cortar o fio e vão fazer quatro carreiras na cor cru aqui também se vocês quisessem seguir só nessa cor aqui ó goiaba poderiam estar seguindo até conseguir dez carreiras bom fiz uma mudança aqui eu fiz duas na cor cru uma na cor goiaba e depois eu fiz duas carreiras com três pontos duas correntes três pontos e duas correntes tá bom então depois que eu fiz toda minha volta eu fechei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo vou pegar o meu fio aqui na cor cru vou vir aqui no intervalo das correntinhas e vou passar ele por aqui ó e fazer dois nós coloco a agulha aqui por baixo do alaçadinha vou fazer uma duas três quatro cinco correntes pulo os pontos altos venho para o espaço faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntes pulo os pontos altos venho para o espaço faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntes cinco correntes pulo os pontos altos venho para o próximo espaço faço um ponto baixo então vocês vão trabalhar essa carreira toda desse modo se tiver necessidade aqui de fazer mais uma corrente pode estar fazendo então vou finalizar essa carreira e volto já cheguei aqui ó no final da carreira coloco a minha agulha aqui onde nós iniciamos e faço um ponto baixíssimo coloco a agulha dentro do espaço das correntinhas e vou fazer um ponto baixo faço uma duas três correntes e vou fazer aqui mais seis pontos altos totalizando sete geralmente esse ponto aqui é muito feito com nove pontos mas eu fiz essa alteração estou fazendo sete pontos então vou fazer aqui ó um dois três quatro cinco seis com as três correntinhas que equivale a um ponto alto então vamos ficar com sete vem aqui ó direto para essa argolinha aqui de cinco correntes coloca agulha laçadinha duas argolas laçada puxo tudo faço uma duas três quatro cinco correntes vem para a próxima argolinha coloca agulha laçadinha duas argolas laçada puxo tudo vem para o próximo espaço e vou fazer sete pontos altos um dois três quatro cinco seis sete venho para a próxima argolinha venho para a próxima argolinha faço meu ponto baixo 2 alcinha um cinco cinco seis cinco seis sete venho para essa argolinha faço meu ponto baixo faço cinco correntes quatro cinco venho para essa argolinha faço meu ponto baixo venho para a próxima argolinha e faço sete pontos altos um dois três quatro cinco seis sete venho para essa próxima argolinha e faço meu ponto baixo então essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo vou finalizar essa carreira e volto já cheguei aqui no final da carreira fiz meu ponto baixo fiz as correntes meu ponto baixo venho aqui na terceira correntinha coloca agulha laçadinha puxo tudo agora nessa carreira aqui vocês vão trabalhar ponto alto sobre ponto alto separado por uma corrente então faço aqui as três corrente então faço aqui as três correntes uma de separação laçada venho para o ponto alto faço ponto alto uma corrente laçada venho para o próximo ponto ponto alto uma corrente para o próximo ponto alto uma corrente ponto alto uma corrente ponto alto uma corrente cheguei aqui no último ponto faço meu ponto alto tá independente aqui da quantidade de pontos altos vocês vão trabalhar os pontos separados por uma corrente cheguei aqui ó venho direto sem corrente de separação e faço meu ponto baixo na nossa argolinha das cinco correntes venho para o próximo grupinho laçadinha direto e vou trabalhar novamente o ponto alto uma corrente ponto alto uma corrente ponto alto uma corrente ponto alto uma corrente cheguei aqui no último ponto vou fazer meu ponto alto Venho direto pra alcinha das correntinhas e faço meu ponto baixo. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Vou finalizar essa carreira e volto já. Finalizei a minha carreira, terminei na terceira correntinha, cortei e arrematei o fio. Vou agora mudar de cor, peguei o fio vermelho. Vem aqui, ó, depois do nosso ponto alto, coloco a agulha, dou uma laçadinha. Vou fazer agora uma, duas correntes. Pego essas duas alcinhas aqui, ó. Pego meu fio, passo por dentro, duas argolinhas, laçada, fecho tudo. Venho para o próximo espaço, coloco a agulha, dou uma laçadinha, duas argolinhas, laçada, puxo tudo. Faço duas correntes, pego as duas alcinhas, pego meu fio, ó, passo aqui por dentro. Duas alcinhas, laçada, puxo tudo. Pego aqui, ó, passo nessa alcinha e nessa alcinha, dou a laçadinha, passo aqui por dentro. Laçada, puxo tudo. Venho para o próximo espaço, faço meu ponto baixo. Faço duas correntes, pego as duas argolinhas, passo o fio aqui por dentro, duas alcinhas, laçada, puxo tudo. Venho para o próximo espaço, faço meu ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar aqui, ponto baixo e um picô. Picô de duas correntinhas, tá bom? Faço duas correntes, pego aqui essas duas alcinhas, ó, laçadinha, passo aqui por dentro, duas argolinhas, laçada, puxo tudo. Ponto baixo, duas correntes, pego aqui, ó, as duas alcinhas, laçadinha, puxei. Laçada, puxei tudo. Lá vem o camarão. Finalizei a minha carreira, terminei na terceira correntinha, cortei e arrematei o fio. Vou agora mudar de cor, peguei o fio vermelho. Venho aqui, ó, depois do nosso ponto alto, coloco a agulha, dou uma laçadinha. Vou fazer agora uma, duas correntes. Pego essas duas alcinhas aqui, ó. Pego meu fio, passo por dentro, duas argolinhas, laçada, fecho tudo. Venho para o próximo espaço, coloco a agulha, dou a laçadinha, duas argolinhas, laçada, puxo tudo. Faço duas correntes, pego aqui, ó, passo nessa alcinha e nessa alcinha, dou a laçadinha, passo aqui por dentro. Laçada, puxo tudo. Venho para o próximo espaço, faço meu ponto baixo. Faço duas correntes, pego as duas argolinhas, passo o fio aqui por dentro, duas alcinhas, laçada, puxo tudo. Venho para o próximo espaço, faço meu ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar aqui, ponto baixo e um picô. Picô de duas correntinhas, tá bom? Faço duas correntes, pego aqui essas duas alcinhas, ó, laçadinha, passo aqui por dentro, duas argolinhas, laçada, puxo tudo. Ponto baixo, duas correntes, pego aqui, ó, as duas alcinhas, laçadinha, puxei, laçada, puxo tudo. Fiz aqui os meus picôs e agora eu resolvi fazer uma mudança aqui. Eu estava olhando aqui e resolvi fazer desse modo. Pego aqui, ó, faço meu ponto baixo. Vou fazer agora um ponto alto triplo. Laçada, 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 três laçadinhas e eu resolvi testar desse modo e achei que deu certo. Vou vir aqui, ó, nesse pontinho aqui onde nós terminamos os nossos pontos altos. Depois das argolinhas, ó, vou mostrar bem para vocês. Fizemos as cinco correntes, depois uma carreira de pontos altos, depois a carreira de ponto alto, separado por uma corrente. Então, eu vou vir aqui nessas alcinhas aqui. Aqui foi o início, aqui o final dos pontos. Vou pegar, venho aqui, ó, passo por trás. Laçadinha, ó. Agora eu vou fazer o ponto. Laçada, puxo dois, laçada, puxo dois. Laçada, puxo dois, laçada, puxo dois. O cano desse modo. Vou dar mais uma laçadinha aqui, ó, laçada, laçada, laçada. Vou pegar essa agora, a primeira alcinha aqui, ó, da nossa corrente. Coloco a agulha, ó, laçadinha. Laçada, puxo dois, laçada, puxo dois, laçada, puxo dois, laçada, puxo dois. Vamos ver se vai dar certo, né? Acho que vai dar certo. Ficou desse modo, ficou desse modo. Pego agora, vou pular o primeiro ponto. Já aqui nesse espacinho, logo após o primeiro ponto, vou iniciar os nossos pontos baixos com os nossos picô. Uma, duas correntes. Nós fizemos com duas. Pego aqui as duas alcinhas, ó, laçadinha. Duas argolinhas, laçada, puxo tudo. Faço meu ponto baixo. Uma, duas correntes. Aqui as duas alcinhas e vou trabalhar o meu picô. Ponto baixo. Uma, duas correntes. Pego as duas alcinhas novamente, ó. Puxei, duas argolinhas, laçada, puxo tudo. Faço mais um ponto baixo. Uma, duas correntes. Pego aqui as duas alcinhas. Faço o meu picô. Agora, um ponto baixo. Duas correntes. Pego as duas alcinhas aqui, ó. Fiquei com duas argolinhas, laçada, puxo tudo. Venho pro próximo espaço, faço meu ponto baixo. Uma, duas correntes. Pego as duas alcinhas. Faço meu picô. Ficando desse modo. Venho aqui, ó. Faço meu ponto baixo. Duas correntes e faço mais um picô. Cheguei aqui no último espaço, faço ponto baixo. Ficando desse modo. Vamos fazer agora de novo, tá? Testei aqui, ó. Gostei do resultado, tá bom? Venho aqui no nosso ponto baixo, coloco a agulha e vou fazer o ponto baixo. Agora, vou fazer o ponto alto triplo. Uma, duas, três laçadas. Venho aqui, ó. Aqui é a nossa alcinha das correntinhas, onde nós iniciamos os nove pontos altos. Aqui é onde nós terminamos. Então, vou passar minha agulha aqui, ó. Passo a agulha por baixo, ó. Pego o fio. Fiz aqui, ó, uma alcinha. Vou ficar com uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas. Laçada, puxo dois. Laçada, puxo dois. Laçada, puxo dois. E laçada, puxo dois. Ficando desse modo. Agora, nós vamos pegar esse ponto baixo aqui, ó. Do outro grupinho de nove pontos altos. Laçada, laçada, laçada. Passo aqui por trás, ó. Laçadinha, passei aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agulhinha, laçada, puxo dois. Laçada, puxo dois. Laçada, puxo dois. Laçada, puxo tudo. Ficando desse modo. Vou fazer essa parte aqui, tá? Onde tem os picôs e os pontos baixos. E já volto aqui, ó, pra explicar pra vocês mais um pouquinho desse pedaço aqui, tá? Desses pontos altos aqui triplos. Então, vou fazer aqui rapidinho e já volto. Bom, voltei aqui, ó, pra fazer mais um pouquinho. Vou dar, ó, a alcinha onde nós fizemos pontos altos. O início, o final. Então, nós vamos utilizar o final dessa aqui e o início dessa aqui, tá bom? Pulando a do meio. Uma, duas, três, laçada. Venho aqui, ó, passo a agulha por trás. Dou uma laçadinha. Laçada, puxo dois. Laçada, puxo dois. Laçada, puxo dois. Laçada, puxo dois. Laçada, laçada. Vem aqui, ó, no início. Vem aqui no ponto baixo, onde nós vamos iniciar os pontos altos. Passo aqui por trás. Puxo dois, puxo dois, puxo dois, puxo dois. Bom, fiz desse modo aqui. Olha só que maravilha que está ficando. Estou gostando do resultado. Vou finalizar essa carreira e volto já. Bom, finalizei aqui, ó, mais essa carreira, mais essa peça maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.